O sistema Multisense permite-lhe personalizar a sua experiência de condução e configurar os modos que afetam a direção, a sensibilidade do pedal de acelerador, o modo de tração, a iluminação ambiente e o conforto térmico do veículo. Para aceder, basta premir este interruptor com uma estrela. Pode também aceder ao Multisense a partir do ecrã do Easy Link. Prima Definições e, em seguida, no separador veículo, clique em Multisense. Terá então vários modos disponíveis. Eco, Sport e MySense. O modo Eco privilegia a poupança de energia e a proteção do ambiente. A direção é suave e o modo de tração é gerido automaticamente para reduzir o consumo de combustível, enquanto o ar-condicionado e funções como o de gelo são controladas para proporcionar o estritamente necessário. É possível abandonar temporariamente o modo Eco para obter mais potência em ultrapassagens, por exemplo, premindo com mais força o pedal de aceleradora. É neste caso que a tração híbrida entra em ação. O motor a gasolina proporciona a potência suplementar de que o motor elétrico necessita para a manobra de ultrapassagem. O modo Sport é ativado e permanece em tração híbrida logo que a velocidade ultrapassar os 10 km hora. Esta reatividade suplementar do motor térmico proporciona mais potência e aceleração. Além disso, mantém uma elevada carga da bateria de tração. A direção é mais firme com uma condução mais precisa. O modo MySense utiliza automaticamente a tração elétrica e térmica, ou uma combinação das duas, de uma forma inteligente e fluida para otimizar o desempenho, a aceleração e o consumo do veículo em função do tipo de condução. Premir o botão EV força o modo de tração exclusivamente elétrico, independentemente do modo Multisense selecionado, se o nível de carga da bateria de tração for suficiente. Tenha a intenção que os modos Eco e Sport são pré-definidos e parcialmente programáveis através do botão Configurar o módulo. Por pré-definição, o modo MySense tem as definições estándar do veículo. No entanto, este é totalmente personalizável. Pode configurar manualmente as definições da direção, do quadro de instrumentos e da iluminação ambiente. Dessa forma, pode escolher aqui a cor pretendida a partir de oito cores disponíveis e ajustar o brilho da iluminação ambiente utilizando os botões Mais e Menos. Pode também escolher que áreas pretende iluminar utilizando estes botões. À noite, a iluminação é atenuada automaticamente quando o motor arranca para evitar o encandeamento durante a condução. Nota! O modo Eco proporciona um ambiente calmo com iluminação verde. O modo Sport confere um toque de dinamismo com a sua iluminação vermelha. Por último, sempre que ligar a ignição, o veículo retorna automaticamente ao modo MySense. E aockingvisión deman房s. Onde é bem Pizza Angol. O modo deux. E aí Onde é?